Aqui é ou você volta com tudo ou alguém voltar de mona com chuva meu irmão Você pega o jeito de vez ou já era Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2017 aqui no canal Sejam todos bem-vindos ao Grande Prêmio de Mônaco Um vídeo e um GP muito aguardado por vocês Vocês estavam ansiosos para eu voltar a trazer Fórmula 1 E voltamos com o pé direito em Mônaco Um GP onde muitos consideram um pesadelo Mas vou mostrar para vocês que não é um pesadelo, só precisa de treino e dedicação É um GP muito gostoso de correr Cansativo, mas muito gostoso a pegada dessa pista em Monte Carlo Galera, vocês sabem, para quem estava ligado nas redes sociais Sabe que eu estava em viagem e Fórmula 1 foi um dos vídeos que eu não levei Não levei o meu cockpit e não levei também alguns vídeos aí Até por ser um jogo muito trabalhoso Demanda treino, demanda um dia, às vezes dois dias de dedicação para fazer qualificação em corrida Infelizmente eu fiquei um tempo sem trazer, mas está de volta Eu falei para vocês aguardarem que nada ia mudar Na verdade eu acho que foi ótima essa viagem Trouxe uns jogos diferenciados, trouxe algumas coisas de controle para vocês Hoje resumido, estamos aqui de volta, está tudo normal, vamos voltar para o nosso Fórmula 1 Muita coisa para falar para vocês, ansioso para correr São 7h33 da manhã, tomando um cafezinho aqui De quarta-feira, o vídeo está saindo hoje à noite E eu estou dando bom dia para vocês aqui Galera, lembrando que eu estou em segundo lugar do campeonato O carro está legal Eu acabei usando Não, não é aqui É aqui Eu estou com essas peças aqui Então as peças estão em 21% Mais ou menos na faixa de uns 20% Eu devo usar em Mônaco E talvez no Canadá também Vamos ver Talvez eu traga um motor novo para, eu acho que vem Monte Carlo, Canadá É, o Azerbaijão Então eu devo trazer motor novo no Azerbaijão apenas, né Uma coisa que eu estou bastante preocupado é com a caixa de câmbio Por isso eu usei mais um upgrade na caixa de câmbio Ela chegou a 50%, né Então 50% já te dá um alerta, é perigoso Você já perde bastante tempo Mas é Mônaco, então eu vou tentar tirar tudo isso no braço A árvore me agrada Ao mesmo tempo me deixa preocupado Eu vou mostrar para vocês Eu simplesmente vou parar o motor Por os dois últimos upgrades que eu coloquei Tá, então agora Os upgrades ficam na casa de 1400 Pila, né 1400 E faltou esse aqui ainda, né Eu botei esse, esse Esse aqui, será que eu coloquei? Eu não lembro se eu coloquei esse aqui Eu acho que não Eu só botei esses dois aqui, né 4 semanas, 2 semanas Para ficar pronto Esse aqui eu ainda não coloquei Bom, quem sabe eu coloquei esse por último Mas o motor está totalmente Já está completo Acho que não tem necessidade de investir mais Parte também de durabilidade eu devo parar E agora a gente fica em dúvida se a gente vai para o chassi Né, onde meu carro ele é o quarto pior carro Ou a gente vai para o dinâmico Onde meu carro ele é o terceiro pior carro Né, eu acredito que a gente comece por aqui Então a gente vai ter que começar tudo de novo Né, e vamos dar um tempo aqui nessas partes de motor e durabilidade Né, o motorzinho dele assim já está Está ficando legal, ó Com essas duas oprimoramentos que a gente colocou A gente vai ficar lá na frente, né Quase colado com a Mercedes Então velocidade a gente vai ter Mas ao mesmo tempo vai ter um pouquinho mais de desgaste Então eu espero que Que dê tudo certo Estamos aqui em um dos circuitos mais difíceis do calendário de corridas Bem-vindos a Mônaco Para a sessão de classificação da Fórmula 1 Com o tempo do jeito que está, Anthony Davidson As estratégias ficam muito diferentes de certa forma Quem você acha que vai aproveitar essa superfície de pista escorregadia e imprevisível? Tradicionalmente, elas favorecem o trabalho do Adrian Newey O hábito da Red Bull de gerar uma pressão aerodinâmica incrível Com a traseira alta que eles gostam de usar E é perfeito para a pista molhada E ajudou a compensar a diferença de potência algumas vezes nos últimos anos A Force India também Ela costuma ser o azarão que se beneficia de condições diferentes E é claro que as McLarens têm chassis muito bons De qualquer forma, não quero cravar uma previsão Mais do que o desempenho O fator decisivo vai ser agir no tempo certo Dá para ver o nariz do Ricardo O nível de umidade na pista vai variar muito E quem conseguir encontrar o momento perfeito quando ela estiver mais seca Vai ter muita vantagem Então vamos lá galera Vamos ver o que a gente consegue fazer aí Vou mostrar para vocês a configuração Está bem redondinha Eu sempre faço uma configuração fácil para vocês E sempre bem redonda Bem arredondadinha Para vocês mexerem um pouco para mais Um pouco para menos Mas para mim essa aí ficou um pouco interessante Então talvez o freio aqui agora no treino Eu dê uma Quem sabe até uns 75 Vamos deixar em 80 Vamos ver como é que ele vai ser Se ele não vai travar por causa da chuva e tudo mais Mas está aí galera Dei uma copiada E vamos lá Vamos para a pista, vamos acelerar Vamos ver o que a gente consegue fazer na chuva Pessoal, está chovendo muito Está do jeito que a gente gosta Vamos fazer uma volta boa Para passar para o Q2 sem arriscar Se fosse Q3 a gente arriscava bem mais Mas aqui não vamos arriscar muito Vamos fazer uma volta boa só Tirar proveito desse pé d'água aí Vamos embora Aqui é ou você volta com tudo Ou foguei voltar de Mônaco Não enxuga meu irmão Você pega o jeito de vez ou já era Você pega o jeito de vez ou já era Bem fechadinho Tem que subir aqui, sobe o cantinho só Ajuda a esterçar melhor Para mim foi melhor fazer isso aqui Vejam vocês aí Parece que quando a gente encosta naquela zebra ele sobe bem melhor Uma dica minha aí para você que quer fazer tempo E sair de traseira até na reta Até na altura Ah, foi mal Errei ali Tive que jogar para lá Porque se eu jogasse para dentro Era capaz de desanular em minha volta Mas errei na frenagem Pintei a parede Isso que eu não ia arriscar, né Isso foi uma volta sem arriscar E estamos em primeiro Estamos em primeiro na chuva sem arriscar Eu arrisquei um pouquinho ali Na frenagem só Mas não estava valendo nada isso aí Você sabe como é que é o jogo Daqui a pouco entra um sol do nada aí Tire um print disso aí, galera Porque é raro isso acontecer, cara Mas olha que show, cara Eu acho que eu andei muito bem Tive sorte E eles andaram muito mal, né Podem ter pego um pouco de trânsito Não sei Mas muito bom Muito bom Pena que Pelo que eu vi ali Não deve continuar chuva Até o final do Até o Q3, né Mas vamos lá A gente está bem Está com carro bacana Até o Alonso foi super bem Em sétimo lugar Então o sinal é que a McLaren está bem Estou saindo nos últimos 5 minutos Sei agora ou nunca Não vai ter outra chance Eu vi que ia diminuir a chuva Não gastei pneu no começo Infelizmente não vamos ter chuva Na corrida A gente tem a única carreira que vocês conhecem Que não pegou ainda a chuva na corrida Mas o carro está bem melhor agora Está dando para acelerar um pouco mais Claro, a gente tem que tomar aquele cuidado de chuva Mas já está bem melhor que da última vez Está redondinho aqui, cara Vamos lá Não, quase que eu vou na parede Só que eu falei Acho que já dá para entrar para baixo Dá Vai vir tempo bom, hein Concentrar no final agora Você está indo bem? Continuir assim Devemos ter mais um tempo Boa, galera Fizeram uma volta mais rápida Dei uma pequena errada ali Em uma parte que eu gosto Ali Atrás, né Antes da Daquela shinkane Mas foi um bom tempo Acho que a gente vai passar Que é o que importa Mas se me chove, hein Galera Se me chove A gente é muito bem Muito bem Vamos lá Vamos para o Q3 Tira mais um print aí E vamos para o Q3 Vamos ver o que a gente consegue fazer No seco agora Vamos embora Galera, notícia boa É que ainda tem pingo Não sei se eu li errado Mudou Atrasou a chuva Sei lá Mas estamos saindo no último minuto Só uma chance Agora a pista aumenta A temperatura Depois ela volta a baixar Vai sair todo mundo junto Eles vão se atrapalhar Não estão andando bem Acho que a gente tem tudo Para fazer uma volta aí De Boa Vamos seguir um bom Uma boa saída aí Na hora da corrida Está vindo todo mundo lá atrás Vamos tudo se atrapalhar Vamos lá Galera, que volta, hein? Que volta. Pô, que volta boa, galera. 1,24,5. Vai, vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Enquanto sossegamos... Brasil! Pô, ali, galera. Os caras se atrapalharam demais, mano. O que é isso, cara? Que coisa boa, galera. Até lá. Tchau. Pessoal, mandamos muito bem. É até estranho oito décimos na frente dos caras. Mas Mônaco tem esse problema, né? Como é a inteligência artificial e os bots, eles saem na hora errada. Eles se atrapalham. Por exemplo, se sai uma Sauber na frente de uma Ferrari ali na parte final, eles não ultrapassam. Eles vão fazer o tempo da Sauber, né? E eles também entraram no começo com mais chuva. Então tinha lá uns dois pingos e no finalzinho tinha um pingo. Então simplesmente eu fiz uma chance só. Estratégia pura. Sabia que a gente estava correndo bem, não precisava pegar trânsito. Mas amanhã é corrida e é seco. Tá? Então a corrida amanhã vai ser largar e segurar os caras. Do começo ao fim é uma pista que ajuda a segurar. Mas os caras vão estar em cima. Não vai ser fácil. Mas eu acho que é a nossa primeira pole, né, galera? A nossa primeira pole na chuva em Mônaco de McLaren. Voltando com o Fórmula 1, nada melhor que isso. Galera, então deixe seu like, compartilhe, inscreva-se aqui embaixo. Você que estava com saudade do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais que eu sempre deixo aqui. Aí você vai estar ciente de tudo que acontece na minha vida. Quando vai ter vídeo, quando não vai. Quando eu estou viajando, quando eu não estou. E você fica por dentro de tudo. Beleza, galera? Então o Rafa B vai ficando por aqui. Aquele abraço em primeiro. Amanhã o bicho pega, galera. Amanhã é o mesmo horário, hein? Valeu, aquele abraço. Fique com Deus e... Pum!